As Sete Trombetas, está lá no capítulo 8. As Sete Trombetas, a primeira coisa que a gente falou dos selos, que não são um panorama geral. As Sete Trombetas, como já falei um pouco, é a mesma leitura, mas só com uma outra visão. A visão aqui da trombeta é focada nos acontecimentos de castigo. Aí todo mundo fala em castigo, já começa a entrar em probleminhas, né? E aí ele começa, vem as Sete Trombetas, que são as ações de purificação. A primeira trombeta, vamos lá, diz assim, no capítulo 8, 7. O primeiro anjo tocou. Saraiva e fogo, misturados com sangue, foram lançados à terra. Queimou-se uma terça parte da terra, uma terça parte das árvores, uma terça parte das ervas do campo. Aí você para e pensa. Houve uma ordem de Deus, o Anjo tocou a trombeta, e aconteceu alguma coisa que gerou uma Saraiva de fogo, né? Saraiva e fogo. Saraiva aí é... É como se fosse um turbilhão, é um vendaval, uma ação forte. E fogo, ou seja, quando eu leio isso aqui, a única ideia que me vem é uma guerra fantástica. Por que fantástica? Nós podemos ter uma guerra regional. É o caso ali, sei lá, no Oriente Médio, quando a Terra Santa está brigando aí com o pessoal do... daquele pessoal do lado, né? Aí pega para lá, foguete para cá, foguete para lá, né? Fogos para lá, fogos para cá. Por enquanto é uma guerra regional. Ali é a mesma coisa em... na Ucrânia. Por enquanto, uma guerra regional. Mas as duas guerras têm um potencial muito grande de virar uma guerra muito maior. Por que que eu falo isso? Eu citei essas duas. Não porque eu quis, né? Veio da inspiração. Mas... Por quê? Porque são os dois lugares onde Deus falou que a guerra vai ser expandida. Ah... Meu Deus! Ele teve um insight de Deus. Não. Nossa Senhora, na Ucrânia, lá em 1860 ou 40, ela apareceu na Ucrânia várias vezes e falou que lá seria o local aonde começaria a guerra, que devastaria o mundo. Que, não falou devastaria, que purificaria o mundo. Então, então, né? Fica aí essa informação. E eu citei Israel também em função, porque na Bíblia diz que lá irá acontecer a tal guerra. E ela se expande, né? Então, é um degrau. Eu entendo, no meu pequeno conhecimento, que começa na Ucrânia. Um segundo degrau seria a Terra Santa. Depois, vai virar outros degraus e a coisa vai aumentando até se espalhar para a droga ter câncer. Então, eu acho e parece que isso aqui está prestes a acontecer. Por que eu falo isso? Porque quando você está acostumado a trabalhar com Deus, Deus às vezes fala assim, vai acontecer tal coisa. Aí você reza, pede, suplica e ele fala assim, tá bom, vou diminuir. Aí pede mais um pouquinho, suplica mais um pouquinho e tal, arranja, conversa. Sabe o papo de Abraão com Deus, né? A gente vai conversando, vai conversando. E Deus, muitas vezes, pode postergar tudo. Às vezes, um ser humano é suficiente para mudar o pensamento de Deus, de misericórdia. Mas você fala isso porque Deus falou para a Santa Teresinha. Já falou para outros tantos. Então, eu sei disso. Quando um ser humano é diante de Deus, Deus o considera, como Deus falou para Daniel, né? Tu és um homem de predileção divina. Quando você chega nesse nível, a tua palavra tem uma importância fantástica diante do Todo-Poderoso. E ele espera a tua palavra. Como diz a palavra, Deus comunica aos seus profetas sempre o que ele vai fazer antes que aconteça. Sempre. E depois, e ele espera que o profeta reaja. Aja e reaja. Isso é tudo o plano de Deus. Então, nesse primeiro, nessa primeira trombeta, no fundo, Deus está falando de uma guerra. O que vai acontecer? Que vai destruir um terço das árvores, um terço das ervas, um terço da terra. Ou seja, é uma coisa de grande escala. Não é um pequeno conflito regional. Serão vários, diversos, pelo mundo inteiro. A parte de destruição será grande. E posso dizer com certeza que a maior parte disso só acontecerá no hemisfério norte. Então, depois você vai entender por aqui. Vamos para o segundo da trombeta. Vamos ver aqui o que tem. O segundo anjo tocou. Caiu, caiu, então, no mar, com uma grande montanha, ardendo em fogo. Transformou, transformou-se em sangue, uma terça parte do mar, morreu, uma terça parte das criaturas que estavam no mar, e pereceu uma terça parte dos navios. Ponto. Ou seja, aqui, Deus descreve um meteoro caindo no mar, de uma bela proporção. Não é um pequenininho, não um meteorotinho, não. Não. É grande e ele cai no mar. Oh, meu Deus, eu já vi na televisão que se cair um meteoro na terra, acaba e extingui tudo. Não, não vai extinguir tudo. Não vai acabar tudo. Deus não permite isso. Mas ele permitiu, no seu plano, que existisse um meteoro que vai cair no mar. E esse meteoro que vai cair no mar, ele aniquila a vida que tem no mar, de uma terça parte do mar. Se você for pensar, aí você tem que pensar. Meu Deus, onde pode ser isso? Se eu tivesse que chutar, eu diria que esse meteoro, ele deve cair em um local bem grande, que haja uma extensão de mar muito grande, para que ele contamine, porque ele mata o que está no mar. Então, ele tem coisas contaminantes. E ele aniquila toda esta vida que tem no mar. Onde teria um mar tão grande assim, que seria um terço da terra? Eu, por mim, aí é um chute. Eu, quando fiz isso aqui, depois de algumas leituras, o que me vem seria o mar Pacífico. Onde é o mar, onde é o maior território de mar que existe, né? E ele fala em muitos navios, uma região extremamente cheia de navios. Então, eu sei que vai cair um meteoro no mar, isso eu sei. Eu acho que é no Pacífico. E eu sei que vai exterminar os navios todos que estiverem naquela região. E sei que vai exterminar a vida aquática em toda aquela região. Mas é um terço. Ainda tem dois terços. Pode repolvoar com o tempo e com a purificação depois dessas águas. Terceira trombeta. O anjo tocou a trombeta. Caiu, então, do céu uma grande estrela a arder como um facho. Caiu sobre uma terça parte dos rios e das fontes. O nome da estrela era absinto. Então, assim, uma terça parte das águas transformou-se em absinto. E muitos homens morreram por ter bebido destas águas envenenadas. Aí vem a segunda notícia de purificação que é extremamente dolorosa. Temos uma notícia de uma guerra de grandes proporções. A segunda vai cair um meteoro no mar, que vai destruir um terço das águas. Destruir, que é torná-las não boas. E agora Deus está falando que vai cair um segundo meteoro. Ele destrói na terra, com esse movimento dele, as águas, os rios e as águas. Então, ele também tem um efeito de contaminação de águas. Veja que ele está botando isso de novo, das águas dos rios e águas das fontes. Ou seja, como vai contaminar o subsolo. Forte, né? Rio. Então, Deus está falando que vai purificar a terra, não só pela queda do meteoro, mas também pela sede. Vai faltar água. E sem água nós não sobrevivemos. Meu Deus, e agora? Deus sempre tem uma saída para todas as coisas. Mas como será feito isso? Eu, particularmente, acho que a gente vai precisar de muitos homens santos sobre a terra. Como assim? Deus chama eles de generais. Não quer dizer que são sacerdotes. São generais. Como assim? Porque eles vão ter que ter uma vivência profunda em Deus. Eles seriam semelhantes à questão de Moisés. Guiando o povo pelo meio do deserto, da grande tribulação. E vão existir isso em diversas localidades. Isso eu também já sei. E eles foram fazer grandes coisas. Grandes milagres. Como Moisés fez ao passar pelo deserto. E um desses milagres era onde no meio do deserto que não tem água, ele tocar com o seu cajado, seu instrumento de levar o povo, cajado, ele tocar nas pedras, nas certas lugares, que onde Deus mandou, seria água e água pura. Deus, ao mesmo tempo, fala que está nos dizendo que vai existir jeito para o seu povo sobreviver no meio disso tudo. Que ele vai providenciar do jeito de Deus. Ou seja, a base do milagre. Se você não acredita no milagre, querido, para tudo e começa a rezar. Se você vive apenas pelas suas possibilidades, sua cabeça, o que eu posso fazer, o meu dinheiro, querido, você vai afundar. Você não vai passar. E é a hora de você se converter. Conversão é conversão é mudança de vida. Conversão é você pegar o que está de dentro e botar para fora. Inverter tudo. E Deus chama a gente a conversão. Jesus falava crede no evangelho. Convertei-vos e crede no evangelho. na Boa Nova. É uma notícia difícil, mas é uma Boa Nova. Vai haver destruição? Muita. Porque Deus vai purificar toda a terra. Aonde vai cair esse meteoro? Na terra. E onde tem uma grande faixa de terra? Aonde é? Eu chutaria um local chamado Eurásia. Certeza? Tem alguma coisa que diga com certeza? Tem não. Só a inspiração de Deus mesmo. Né? A dica é Aonde mais tem pecado. Tipo o Sodoma Comorra. Pensa o Sodoma Comorra. Aonde mais tem pecado. Provavelmente aí que cairá o tal meteoro. A gente tem que falar assim Ah, eu tô na América do Sul. Não vai. Afeta. Afeta todo mundo. Né? Porque falta de água em um lugar o povo vai correr pra outro, né? Vai faltar comida em um lugar o povo corre pra outro. Falta de comida quer dizer que o preço sobe. Então, afeta tudo isso afeta o mundo inteiro. mas afeta de formas diferentes. E a gente tem que ter um pouco da sabedoria de Deus e de ter a ciência do conhecimento de Deus pra saber que isso tem um porquê um praquê uma serventia e um propósito. Você tem que descobrir tudo isso. Quando você vai falar em justiça de Deus quando você vai falar em ação de Deus quando você vai falar em coisas que Deus vai fazer. Então é só é porque as pessoas são pegos em castigo e tal. Não. Deus tá sendo às vezes muito duro mas é porque chegou-se ao nível que os pecados gritam a justiça de Deus. Na verdade Deus não tá agindo Deus está reagindo. Deus não está no fundo não permitindo que os homens em seus pecados e sua loucura de seguir aquele ser mau destruam toda a terra. porque o plano do ser caído é a destruição de toda a obra de Deus inclusive a terra e Deus não vai permitir isso. E nós sabemos que Deus está no controle. Se você não sabe disso saiba agora se você tem muito medo é porque você não crê que Deus está no controle e que Deus pode tudo e Ele controla tudo minimamente. respira foi Ele que te deu esse ar foi Ele que permitiu esse ar se Deus não pensasse mais em você a sua vida acaba. A tua vida o teu sopro de vida é sustentado por Deus. Então você tem que saber tudo isso está debaixo de um controle absoluto de Deus permitindo os erros sim mas agora nós estamos falando da correção dos erros a correção é sempre difícil né então nós já sabemos por enquanto que terá uma guerra e terão dois meteoros então nós já sabemos disso ai vai vai você não está com medo? nem um pouco nem um pouco porque eu acredito totalmente em Deus e se eu estiver vivo nesta época porque foi parte do plano de Deus dou graças a Deus por isso e vou fazer na minha parte como você deve estar fazendo a sua parte então hoje nós falamos das três primeiras trompetas depois a gente fala mais um pouco paz e bem tchau 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 Legenda Adriana Zanotto